o nicolás vai experimentar uma plutonita qual que é essa aí plutonita nicolás essa baba de bruxa essa ele vai dizer para nós se é muito forte se é tranquilo é mais ou menos forte e é boa então tu indica para a galera essa baba de bruxa da plutonita sim